Tuga tu, tuga tu, tuga tu, tuga tu, tuga tu, tuga tu, tuga tu DJ 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 Igual DJ não entendi não porra Sem neurose, sem neurose Aê piranha, dá um play Escuta a DJ tá ligado, segura a segurança Falou que ia flechar meu coração Talvez de flecha que eu tô de 8 Tal verde e flecha, que eu tô de Vem de flecha, que eu tô de Vem de flecha, que eu tô de O cupido, falou que ia flejar meu coração O cupido, falou que ia flejar meu coração Toma, 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 toma O corpo falou que é o người già me o c po Toma, toma Toma, toma, toma Calvete fashion, pra tudo que Toma de drama Vem, vem sentar no fermo, mulher, vai fazer na posição Cheio de odião, cheio de tesão, cheio de odião O Jintal for de 40, a grata firme no campo cê tá O Jintal for de 40, a grata firme no campo cê tá O Jintal for de 40, a grata firme no campo cê tá Vem, vem sentar no fermo, mulher, vai fazer na posição Cheio de odião, cheio de tesão, cheio de tesão O Jintal for de 40, a grata firme no campo cê tá O Jintal for de 40, a grata firme no campo cê tá O Jintal for de 40, a grata firme no campo cê tá Falou que ia vlejar meu coração Falou que ia vlejar meu coração Talvez de flecha, que eu tô de oitão Vez 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 de flecha, que eu tô de oitão Vai segurando, vai segurando